Pra comer rapidinho a ração da estrada É que a viola fala alto no meu peito, mano A vida é uma gangorra Ó, pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Como diz o olegário, o cumpadre meu Na ponta ou na bagagem E a vida muda muito as pessoas Só o olegário e eu Foi que a vida nunca mudou Em assunto nenhum De modo algum Mas Nós temos um conhecido na cidade E nós até apelidamos ele De amigo comum Esse sim Esse aí eu vou contar pra vocês Porque esse amigo comum Já teve na ponta E na bagagem Uma porção de vez Quando ele não tinha nada Quando nada Pissuía Era cheio de simplicidade De modestia E era comigo e com o olegário Até muito camarada A gente dividia Por causa de mim e do olegário Pra ele Nós virou ninguém Garou tratar nós com ar de proteção Com jeito de patrão Ou melhor Com desdém Olegário em terra revoltou-se E um dia vendo ele passar na rua Quis lhe xingar Oh ladrão Mas aí eu segurei O meu compadre E caí na gargalhada Porque eu sou assim O que de acho Quando eu quero achar graça Em alguma coisa Eu acho né Pois bem Como a vida é uma gangorra Gangorra Veio um dia os baques O homem perdeu tudo Perdeu tudo a papelada O dinheiro que tinha Perdeu como lá diz o outro Em teos fraque E voltou a ser pobre como Dante E com isso voltou também A sua simplicidade Sua modestia Sua camaradagem Coisa que pra nós caboclo É muito importante Ah Garou chamar nós Em te de vancês Como vão vancês É batia nas nossas costas Olegário em te me cochichou no ouvido Xiii Bagagem outra vez Nesse baque aí Do nosso amigo comum Nessas horas tristes dele Eu mais um legário Consolemo ele Abracemo ele Dividimos com ele Umas prosas E até ele pagamos um café No bar do Chico Rosa Mas ninguém sabe como foi Veio outra mudança O tarde amigo comum Se meteu nas danças Da política E virou deputado É Na ponta Diz o legário Incorporou Aristocratizou-se Mas é que por esse tempo Aconteceu um tarde Corpo de Estado Tomaram o seu lugar De deputado Ainda se tivesse Se democratizado Era outra prosa Era capaz de entender A gente de novo De pagar um cafezinho No bar do Chico Rosa Mas olha aí gente Como política É uma coisa Muito atrapalhada Não é que esse De repente O tarde amigo comum Virou deputado De novo Deu na cabeça Do homem De ser Senador Dizia que era Pra defender o povo O jornal Escreveram Em letra grande Assim o seu nome Tá na pontíssima O homem Diz o legário Nessa ocasião Ele passou por nós De novo E de novo A disfarçou Fingiu Não ver a gente Virou a cara Pro outro lado Aí o legário Não aguentou E gritou Ô sujo E eu dessa vez Não segurei O meu compadre não Nem achei graça No ocorrido Hoje Esse tarde amigo comum Não é nem deputado Nem senador Nem nada Bagagíssima Diz o legário Perdeu então o emprego Como suspeito De revolucionário E vocês sabem Como é que é Voltou a simplicidade A modestia A camaradagem E até falou-se Em honradez Mas nunca mais Teve um café No bar do Chico Rosa Outra vez Hoje Esse homem Tá mais liso Mais ralado Mais raspado Do que fundo De tacho E é por isso Que eu digo E repito Eu sempre gostei De andar Com as pessoas Que nem vocês E que nem o Olegário Gente Que tá sempre por baixo Que tá sempre por baixo Obrigado Obrigado Obrigado